O Flamengo, Romário! O Flamengo, Romário! O Flamengo, Romário, Romário para a grande área E presente para o Romário, bateu! O Flamengo, Romário! Não tem boa! Não tem boa! Mas que coisa brava do Márcio Teodoro! Vai seguir agora o árbitro do Feldman, vai terminar o Flamengo é campeão da Praça Guanabara! Vem no lugar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez pra mesmo. Vem no lugar! Melhor! Vem, vem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma